E aí galera do canal, eu sou o Wilson, criador do canal Wilson Fora do Estúdio Eu sou de Castanhal, estado do Pará, norte do Brasil, Amazônia E hoje eu vou mostrar mais uma forma de como se toma açaí da nossa região Hoje nós vamos tomar um pirarucu frito Pirarucu, para quem não conhece, é o famoso bacalhau da Amazônia Ele vem assim, a manta, porque é salgado, deixamos de molho, claro E aí assim, você pode passar ele, antes de fritar, na farinha de rosca Pode passar ele no trigo, pode passar ele, enfim, ou sem nada mesmo Vai depender muito do gosto de cada um Eu gosto de fazer assim, gosto de enxugar E passar ele, antes de fritar, na farinha d'água fina Posta aqui, Jumbo, assim ó Fica delicioso, muito delicioso E o nosso açaí aqui ó, só escutando a história Vamos já degustar ele com esse pirarucu frito, tá bom? E aí galera, o nosso óleo já tá quente, a frigideira é bem quente Tá? Agora é só ir colocando as mantinhas aqui ó Isso é uma maravilha, isso é muito delicioso E ele frita nessa farinhazinha aqui ó Hum, isso fica maravilhoso Gostoso demais E é isso aí galera Vamos continuar Enquanto a gente tá mostrando esse pirarucu aqui fritando Dá aquele like no nosso canal Compartilha esse vídeo com seus amigos que são amantes da cozinha E ativa aí o sininho pra dar aquela força no nosso canal aí A gente só tem que agradecer a vocês hein galera E aí galera, o nosso pirarucu já tá fritinho Especial, preste atenção, filma aqui no meio Ó, essa maravilha E agora vamos degustar com aquele açaí delicioso Tá bom? Gente, tem coisas na vida Que nós temos que nos abraçar E isso aqui não é diferente Vou já mostrar pra vocês porquê Olha só Tem que ter a fofinha né Eu já falei pra vocês aí no outro vídeo Eu vou deixar o link do outro vídeo Aí embaixo pra vocês verem A outra forma que a gente toma também aqui o açaí E quando eu falei em abraçar Eu falei nesse sentido aqui ó Tuxei, toca, pega Muito delicioso Eu tenho que comer aqui com bastante cuidado Porque tem muita gente de olho aí Se eu vacilar eu fico sem Uma delícia como sempre O nosso açaí é fantástico É incrível o sabor Você tem que experimentar Dessa forma aqui Ou então com outro peixe também frito Não importa E a minha série de vídeos De como se toma açaí No norte do Brasil Em especial o estado do Pará Eu sou paraense Como já falei Eu tô mostrando pra vocês Uma delas é essa aqui Tá bom? Gente Muito obrigado por vocês tirarem Um precioso minuto da vida de vocês Pra assistir esse vídeo Até a próxima receita Ou dica de receita Fiquem com Deus Vocês moram no meu coração Fiquem com Deus